A Câmara dos Dirigentes Logistas fez uma festa para entregar o troféu a Anhanguera, que premia empresas e empresários que se destacaram durante o ano. E também para reconhecer o trabalho de jornalistas de TV, rádio, impresso e internet do primeiro Prêmio CDL de Jornalismo. O prêmio estimula a produção de reportagens que mostrem a força e a importância do setor varejista para a economia goiana. Foram distribuídos R$ 30 mil em prêmios. O presidente da CDL, Jeová Pereira, empresários e autoridades estavam ali para receber os premiados. A Record TV Goiás ficou entre os finalistas na categoria telejornalismo com a repórter Patrícia Piaça e equipe por uma reportagem que tratou do consumo colaborativo. E quando o primeiro lugar foi anunciado... Patrícia Piaça, da Record TV. Toma a terra aí. Aí foram só motivos para muito abraço, fotos e comemoração. Essa aqui é parte da equipe que acabou de levar o primeiro lugar aqui no Prêmio CDL. Começando com o nosso amigo Miguel Ângelo Carvalho, editor de imagens. Wanda, que é principalmente a maior produtora, a maior ganhadora de prêmios da história da Record. João Roberto Cruz, cinegrafista. Patrícia Piaça, nossa querida, que levou o primeiro lugar. Feliz, com certeza. Do que é que falou a sua reportagem, Patrícia? A gente tratou sobre consumo colaborativo, que é o quê? É poder não só consumir, comprar, comprar. É trocar, compartilhar. Pessoas que hoje, em vez de ter seu próprio escritório, pode usar ali uma salinha compartilhada com demais profissionais. Então, é isso. Não é nem tudo, é consumo. É troca, é compartilhamento. A gente levou um pouquinho disso na reportagem. A reportagem também teve edição de Guilherme Gutierrez e Rafaela Carvello. Economia e troca de experiências são alguns dos motivos para uma pessoa optar por um ambiente compartilhado. Aqui nesse espaço mesmo, trabalham 20 pessoas de áreas diferentes. São jornalistas, publicitários, designers. Um assunto importante que nos ajuda a repensar o consumo e foi reconhecido com louvor pela Câmara dos Dirigentes Logistas. Depois de alguns anos de jornalismo, é meu segundo prêmio em uma semana, viu, Jerônimo? Então, meu prêmio da banda, aqui de toda a equipe, todo mundo muito feliz, porque todo mundo se empenhou bastante, deu sangue ali, sua camisa, para poder fazer o melhor, tentar fazer o melhor e deu certo. Esse resultado, primeiro lugar aqui merecido de toda a equipe. Obrigado.